E aí cangaceiros, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Cordel Games e aqui galera quem vos fala é o Rafa e hoje estou trazendo aqui mais um vídeo de Minecraft, continuando aqui o nosso guia tutorial de boteza e bom galera, vamos lá ao vídeo, ok? Bom pessoal, e no vídeo de hoje, antes de avançarmos aqui para a parte de mystical itens que é a próxima etapa do tutorial, eu preciso mostrar aqui a vocês como é que faz o ritual of gaia, tá vendo aqui? Que nós vamos precisar de alguns itens que só conseguimos através desse ritual aqui, então é o seguinte, vamos lá e sem demora, é o seguinte, para fazer esse ritual of gaia nós vamos precisar aqui de um beacon ativado e também esse gaia pylons, que nós fazemos dessa forma aqui, esse item aqui nós fazemos com dois elementos ingot e também com pix dust, beleza? E é o seguinte, para preparar a estrutura nós vamos colocar aqui um bloco de manisteel aqui, aqui e aqui, vamos colocar aqui e aqui também, vamos colocar aqui um bloco de elementium, tá bom? Muito bem, e aqui no meio nós colocamos o beacon, ok, vamos lá, pronto, beacon ativado. A partir desse ponto aqui, você conta 1, 2, 3, depois 1, 2, 3, 4, aí coloca aqui 2 bloquinhos, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, mais 2 bloquinhos, do outro lado a mesma coisa, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, muito bem, vamos lá de novo, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, desse jeitinho aqui, tá vendo? E aqui em cima você coloca o mana pylon, o gaia pylon, tá bom? Deixa eu vir aqui, colocar aqui e aqui. Bom, eu aconselho que vocês estejam bem equipados, por exemplo, eu coloquei aqui um set de terra steel completo, já encantado, também coloquei aqui o terra blade e vou pegar também aqui estes frascos com alguns buffs, tá bom? Porque a batalha é bem complicada, vocês vão ver aí. Então, você pode beber os itens, você também vai precisar para ativar o ritual de um terra steel ingot, que é este item aqui, vou trazer para cá. E nós vamos fazer o seguinte, eu vou beber aqui, ó. Pronto, aliás, deixa eu ativar o outro modo, que é o normal. Beber este aqui, aqui, este aqui e este. E para ativar é o seguinte, você vai colocar aqui, ó, o terra steel ingot na mão, se ajoelha e sumona o cara. Na verdade, ele é uma cópia sua, como se fosse um doppelganger, tá me entendendo? Ó lá, aí você... Ele fica sumonando estes bichinhos voadores também aí, ó, se você quiser pode matar. Cadê ele? Aqui. Ele cria tipo uma arena aqui, uma areazinha bem louca. Ele é bem complicado de matar. Ele é bem complicado de matar. Eu aconselho a fazer este ritual de dia. Deixa eu botar aqui. Porque aí, como os monstros tomam dano de dia... Aí já facilita muito aí, tá, poxa. Pronto, aí, terminou. Cadê ele? Aqui, ó, pronto. E pronto. E o que é que acontece? O objetivo, na verdade, é conseguir este item aqui, ó. Gaia Spirit, tá vendo aqui? Pronto. A meta era essa. Aí, com este item aqui, nós vamos poder avançar para a próxima parte. Porque muitos itens que nós vamos fazer agora na segunda parte, a partir dessa próxima etapa do tutorial, que é a parte aqui de Mystical Itens, nós vamos precisar de Gaia Spirit. Esse aqui é o Gaia Spirit, tá vendo aqui? Bom, galera, e o vídeo de hoje é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa aquele gostei. Também deixa aí no comentário o que é que vocês estão achando do tutorial. Se vocês têm algo a acrescentar ou a comentar, ou se eu deixei passar alguém branco aí, beleza? Também, se vocês não são inscritos no canal, se são novos aí, não esqueçam de se inscreverem, beleza? Eu também gostaria de pedir a ajuda de vocês aí para apresentar o canal para, pelo menos, um amigo ou amiga sua que curta nosso conteúdo. Não mais, meus queridos, um forte abraço, fiquem na paz e valeu! Ué, 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 ué.